Deus, Pai, Deus das nações, Deus de glória, Deus de paz, Deus de vitória, Deus de santidade, Deus de poder, Deus de grandeza. Senhor, manifesta teu poder aqui, ó Pai, manifesta tua graça aqui, ó Pai. Espalha aqui, Deus, o teu milagre, Pai. Venha, Deus, mais uma vez estar conosco aqui, ó Pai. Quebra, papai, querido, toda mal, Pai. Repreender, meu Deus querido, todo em perdimento. Passa tua passoura de fogo aqui, Pai. Lava este lugar com teu sangue. Lava este lugar com teu sangue. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma teu cérebro nas tuas mãos. Usa ele, meu Pai, para a glória e exaltação do teu santo nome. Senhor, venha trabalhando aqui, ó Pai. Ó Deus bendito, pra que, Pai, o teu nome seja glorificado. Recebe a adoração, recebe a oração, porque quem planta fé, ó milagre, meu Pai. Precisamos de um milagre, Deus. Precisamos de um milagre, Pai. Abre portas, Senhor. Abre, Pai, querido, portas. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, para abrir as portas nesta noite. Abre a porta da salvação, a porta da libertação, a porta da Pai, querido, Espírito Santo, da conquista, da vitória. Abre as portas, tira todo em perdimento, tira todo em perdimento. Pelo poder andar a vassoura e da oração. Eu vejo o nome aqui. Aleluia. O nome de Alex. Que Jesus está dando um grande livramento. Aleluia, Alex. Aleluia, que a benção levanta a mão. Jesus está livrando agora de ter, aleluia, o corpo carbonizado. Eu vi um acidente, um acidente, um tanque de gasolina estourava. Um tanque de gasolina estourava. Eu vi a fome, eu vi a corpo carbonizado. Aleluia, aleluia. Antes que eu passe a mão, eu falei para o pastor. Assim diz o Senhor para ti. Aleluia. Aleluia. Acalma teu coração e aquieta tua alma. Tu andas afatigada. Tu andas preocupada. Deus nunca dizer para ti. Ei, olha só. O final do deserto tem terra prometida. Porque tu tem andado num deserto. E por esses dias atrás, o Senhor está falando comigo. Cacalunha doeu lá na alma. Ai, mas como doeu? Aquela calunha como o diabo te tentou. Como o diabo ficou a teus redores. Querendo te arrastar de volta. Ai, para o mundo. Mas o Senhor lhe estendeu a mão. Foi através daquelas palavras que tu conseguiu se erguer. Que tu conseguiu se levantar. Ai, vem Deus aqui nesta noite. Fala desta forma. Ei, eu tenho algo contigo dentro de uma gravadora. Eu tenho algo contigo. Aleluia. E eu vejo se espalhar. Eu vejo em páginas. Eu vejo. Aleluia. Glória a Deus. E eu vejo os comentários. Porque hoje. Ai, Deus desce. Na tua vida uma unção. Uma unção. Ela é diferente. Ela é diferenciada. Pra tu rai. Tem caralmas para mim. Não vai ganhar de uma. Vai ganhar de cinco. Vai ganhar de dez. Vai ganhar de quinte. porque tu não escolhe lugar para me adorar, seja pra um, seja da roça, seja ai, ai meu Deus da favela, seja do amulá, ai, 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 seja do hospital, do perigo, fazer o que eu ordeno, fazer o que eu mando, por isso, nesta noite, é sério, a unção, a graça e o socorro financeiro. Aleluia, quem dá glória? 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 Recebe aí a presença Recebe o socorro Recebe o loucinho Recebe Jesus na tua vida Recebe Jesus na tua casa Recebe Jesus aí Aleluia Diga graças a Deus Aleluia O pastor, por favor Aleluia, quem dá glória? Quem dá glória? Ele está aqui Recebe o pastor da alegria do Espírito Só quem sente ele Só quem quer ele Só quem dá glória? Ele é ele Para ele Por ele São todas as coisas Aleluia A paz do Senhor Amém A paz do Senhor Amém Aleluia O motivo de alegria Se fosse para fechar as portas Nós embora Ele daí é saciado Amém? Glória Glória a Deus Aleluia Amém 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 Que Deus é bom Que Deus é maravilhoso E pela palavra Que ela está recebendo A lei da profecia Eu acompanho Esse casal Essa família Sei que é Deus Porém Na terra Apagando Amém Amém Para Deus Dá a sua fé Amém Jesus é bom Glória a Deus E ele é maravilhoso Amém Deus está bem conhecido Ele é fácil Mas faz parte da luta Que vai morar no céu Amém Que vai morar no céu E quem não tem certeza Levanta a mão Quem não tem certeza Todos tem certeza Amém Então segura aí Que a palavra vai descer No seu coração Aleluia Você aleluia Tem certeza Glória Da palavra Vai falar contigo Nessa vez Amém Fala Jeová Que aquele que tem Uma alma Sábio é Amém Seu verão a Deus E a terra do Pai Diante da tua presença Meu Senhor Espírito Santo Que Deus Eu peço Que o Senhor Toma a primazia Nos corações Para o perito Que eu seja Canal de bênção Para a vida Que os filhos Nessa noite Papai Meu Deus Sem a tua presença Não sou nada Sem a tua presença Eu não consigo Permitir nada Para eles Sem a tua presença Eu não consigo Ministrar Não consigo Procar Não consigo Orar Senhor Espírito Santo Toma O nosso coração Nessa noite Toma a mente O coração Do teu povo Para que possa Receber a palavra Nessa noite Venha Senhor Derramar a tua graça Venha derramar O seu poder A tua virtude Senhor Eu te peço Pai amado Pai querido Em nome de Jesus Cristo Senhor Venha Pai querido Manifestar O mistério da cura Ao Senhor da cura Que o mande da cura Venha agir com o bisturi Nessa noite Aqui Pai Operando o milagre Que vira Sai daqui Pai Curada Transformada Impactada Na tua presença Eu te peço Em nome de Jesus Amém Podem se assentar Amados irmãos Glória a Deus Santo Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Espírito de Deus Espírito Santo Glória a Deus Glória a Deus Sabe em alguns lugares Os pregadores deles Eles querem fazer a igreja Ficadão Glória a Deus Aleluia Que é infeliz Aqui não precisa vir Nem a pastora Normalmente mandar a igreja da glória Porque quem é adorador Vem pra quê? Adorar Glória a Deus Glória a Deus Quem é adorador Vem pra adorar Glória a Deus Quando você chega na igreja Que o pessoal está adorando Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que se sente Como se estivesse na casa Amém? Por quê? Não tem a necessidade Eu também não gosto Para falar Irmã da glória Da aleluia Para que isso? Para que você tem Sou Senhor Este é meu nome Eu não darei O meu louvor Dois e mais Desculpura Nem me a honra Dos deuses É ele Ele quer adorar Ele Aleluia Glória a Deus Jesus após a sua ressurreição Aparece-se o discípulo E ele disse Ele disse Ele disse Ficaram bem Pasmados O discípulo já tinha sido Designado E ele disse Não tema Sou eu Amém É me dado Todo o poder No céu e na terra Amém 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 Aí ele vai Comissão No discípulo E dá ordem Para o discípulo E fazer Mais discípulo Glória a Deus Pastora Para o geroveira Mas ela apacenta Ela arrebanha E as vezes O geroveira também Mas quem ganha Geroveira É o velho Glória a Deus Ele vai Designar o discípulo Para gerar o velho Para ir para o campo De batalha Fazer discípulo Ainda deu autonomia E de batizar Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Glória a Deus Glória a Deus Puxa a Deus Pera o milagre Glória a Deus Glória a Deus Ele começou Na discípulo E virou a discípulo Lá no livro Do Evangelho De Jesus Segundo a Luca 10,19 O que é que ele diz? O discípulo Vem do regresso Da missão Jubilando Alegre Porque estava Expulsando demônio Procurar E Jesus disse assim Não alegreis por isso Verdade Que os demônios Submetam a vós Glória a Deus Mas alegreis Por que o vosso nome Esteja escrito no livro Glória a Deus Glória a Deus Jesus disse Eis que muitos têm poder Glória a Deus Jesus recebe o poder Do Pai No céu e na terra Glória a Deus E ele Determina poder Para a igreja Glória a Deus Jesus recebe autoridade No céu e na terra E concede autoridade Para a sua igreja Na terra A igreja tem um poder Que você nem imagina Por que Jesus deu na nossa E as vezes Tem pessoas que ficam com medo Com qualquer ameaça Do inimigo Olha aí Olha a tua mãe Dessa mulher Olha a tua mãe Dessa ditadura Que valente brava Amém Ela está com vida Quem chamou ela Quem? É o general Se o inimigo te apronta Você fala Ei, Satanás Não tem enganado Quem me deu autoridade Você nem imagina Quem me deu poder sobrenatural Foi aquele que morreu na cruz E venceu Jesus vence a morte no Calvário Aleluia, Jesus E concede o poder Para a sua igreja Vencer Todas as batalhas Na terra E as vezes Você fica com medo A luta bate na porta O desespero A ansiedade A perseguição A pronta A calunha Mas cadê o poder Que ele concedeu A você A nós Exerce A ferramenta Que Jesus Como como A nossa Não Todo profeta maior No capítulo 54 17 O que? Toda palavra Fojada Ou ferramenta Preparada Contra a igreja Ela não prospera Glória a Deus Aleluia Olha quando Jesus Disse para Pedro Depois de Pedro Negar ele Três vezes Que a igreja As vezes interpreta A palavra Galo Mas não é o galo Que convive Com as galinhas No quintal O galo De Jerusalém Não tem nada a ver Com o galo Que canta No quintal Amém? Era um galo Era uma outra Personagem Que dava um prato De galo Lá Em Jerusalém Que lá é proibido De criar galo Na época Ela era proibida Amém? Então O que que acontece Pedro nega Jesus Com medo Porque o negócio Estava estreito Falou assim Porque Ninguém é isso aí Nega Jesus Mas quanto Jesus Vai ter com Pedro Olha a diferença Com o amor Que Jesus É muito grande Para conosco Deus ama o mundo De tal maneira Que envia Jesus Por nós Para morrer no colar Amém? Agora Jesus Depois Passar por uma situação Que ele Porque a arma Negra ele E ele Vem de ir Até João Até Marco Até os apóstolos Até Mateus Tomé Tiago Judas Não Os caras ótimos Outros Judas Né? Apóstolos Ele Não foi Ele foi No que negou Ele E disse Pedro Você me ama Sim Isso aí Por três vezes Né? Pedro negou Mas por três vezes Ele ligou Pedro Tu me ama Ele quebrou Aquele protocolo Né? Quebrou Então Abacita Minha Zobelha Ele deixou De pegar Luca Mateus Que era doutor Culto Pega Um Leigo Pedro Segundo Historiador Eu acho que Pedro Ser alguém Que negasse Um favor Ou desconsiderasse Você Às vezes Que você nunca mais Queria olhar Na cara da pessoa Porque Jesus Não olha Para nós Como nós Olhamos Se fosse O ser humano Se fosse Você Ou eu Eu Fulano Diz que nem me conhece Que nunca me viu Eu Não quero nem graça Com ele Mas quem ama Perdoa Quem ama Não olha Trabalha Nem para a fraqueza Do seu irmão Ele está pronto Para perdoar E diz Irmão Eu te perdoo E nós temos Que amar O próximo A nós mesmos Amar Incluso Não leite Amar Não é só De língua Como Paulo escreve O amor Que te suporta Se o seu irmão É fraco Te ofende Te camunha Te magoa Tenha as fraquezas Você que é forte Paulo disse assim Se está em pé Cude para quem não caia Se o seu irmão Está na presença É mais forte Paulo disse Suportai Os Ao seu Do Atalho Os Parcos Do mais fraco Quer dizer Ajuda O teu irmão Que é fraco A seguir Ajuda Sua irmã Que é fraca A manter De pé Porque junto Aleluia Nós vamos Aleluia Vencer Porque Jesus Deu poder O poder Que está em você Aleluia É suficiente Para você Aproximar De alguém Que está caindo Está fraco Está caindo E você fala Meu irmão Estou contigo Estou do seu lado Ponte de pé Jesus Vem buscar Uma igreja Lavada Remida Mas vem buscar Uma igreja Aleluia Que tem amor No coração E as vezes Nós pulamos No mistério Nós sapateia É bom demais Na presença Mas é bom Nós ter Uma comunhão Com o outro Amar Porque Jesus Ele amou primeiro Amor a Deus Jesus amou primeiro Nós precisamos amar Ele concedeu O poder A igreja Para que? Hã? Ele concedeu O poder A igreja Para nós Para que? Na epístola De João Na carta Das epístolas De João Vem O que ele disse Quem comete Pecado É do diabo Mas só Que o Filho De Deus Se manifestou Para destruir As obras Do Satanás Através de você Através de mim Através da igreja Na terra Aleluia Jesus manifesta Com poder Com poder e glória E a sobra Que está na terra Está por terra Amém? Não há uma curva Não há uma tiga Não há velha preta Sem galinha preta Sem velha amarela E vai te atingir Sabe por quê? Porque você tem poder Você tem a graça de Deus Quem tem poder Levante a mão aí Vê se o bem Vê se o bem Quem tem a presença de Deus Satanás não pode tocar Quem tem a presença do todo poderoso O diabo não pode atingir O diabo não pode atingir Aleluia Coisa triste É quando o crente diz mal Eu pisei Num lugar lá na macuma Na faropa E estou sentindo uma coisa ruim O que é isso? É falta de essência É falta de presença É falta de virtude É falta de poder Aleluia Eu estava em Brasília Eu morei em Brasília Muito tempo Sou conhecido lá Agora eu não tenho na real Onde eu vencei? Onde eu vencei lá? Graças a Deus Tinha um casal Vencei lá Do Rio de Janeiro Que estava na minha casa E nós estávamos atravessando Ali no cantão Golói Que eu morava Do lado do Guará E ali tinha uma Uma macumbeira lá Bem perto Desviada Sem pregar pra ela E eles fizeram um despacho Bem na avenida Lá a Sinagra No jardim Rasgou a galinha no meio Tinha uma banda das galinhas pretas Lá Ganela E tinha aproximadamente Uns 30, 40, 9 pessoas Nos papelzinhos Lá A macumbeira Aí eu falei assim Para o funcionário Miss Maia Aquele dinheiro A esposa dela Estava meio recuada Estava meio desanimada Aí Não quis nem aproximar Acho que ele ficou com ele Falei Vamos funcionário Pegar isso aqui Peguei aqueles nomes Todinho Coloquei um saquinho E peguei aquela Gabela Vela Quebrei tudo Nome de Jesus Aleluia Falei pra lá Embagacei Nossa Mas eu começo a levar Pra um tapete agora Jesus me deu poder Fazer o teste Comecei a levar Bem curta Na galinha Na gabela Sai daqui Seu nojento Dente de espé Na galinha Pra comer Seu ceboso Né Nome de Jesus Peguei os nomes Colocamos lá na frente Aí pedimos um isqueiro Lá Com uma mulher Lá Tava perto Fogo Aí Papel Colocamos fogo Oramos Primeiro Repreendemos Toda obra Contra o nome Daquelas pessoas E queimamos Né Aí tem crente Que tem medo Tem crente Que é crente Toma a ceia Tem que ser Tem que ter a luz Pra ir no banheiro Nossa Tem medo Tem que ter Tem crente Que é crente Que tá tomando Senta a ceia Não tem coragem Passando a porta De cemitério Não Tem que ter Cemitério Qualquer hora Vou até Pra dormir Naquela catatura Lá por cima Fala Lá de novo Pô Tem medo não Aí A pessoa é cristão Aceitou Jesus Nossa Eu tenho medo De tentar Nesse mundo Nossa Nesse mundo Gosto que eu passo Naquele lugar Então Você precisa Nascer de novo Fala Pô Precisa acertar Jesus de novo O que que Jesus Diz No livro De salve 24 Os anjos Acampos Que eu tenho O livro É do Maral Por que que você Vai ter medo Você vai dar Escolhar A campanha De Gabriel Pastor Lendo A leitura Oficial O salve 93 Não é isso Lá no Número Se fizer Do Senhor O teu refúgio Porque ele fez O refúgio dele Na nossa altura O Senhor fez A morada dele Lá O altíssimo Mas fizer Nosso refúgio Nem o mal De suceder Propetiza Propetiza A bênção Do seu lar Sobre a morrer Porque Jesus Deu poder Para você Profetizar Deu poder Para a igreja Tem crente Que se a pastora Não ir lá Orar Meu Deus Ela não vai Do céu Porque ele Tem coragem De orar E repreender Tem um medo Terri Quando eu ver Uma macumbeira Com o sede Uma rumba Sabe que Jesus Não quer dizer 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 Mas o que Que a igreja Não te deu Poder Coloca a mãozinha Para o céu Aqui não Satanás Aqui tem dor Aqui não Sede Minha Aqui Sou lavado E remito O sangue Do gordeiro Lá em Borogadu Eu fui pastor Cinco anos Por Borogadu Lá na igreja Era culto Da senhora Deixa as irmãs Montado Vem 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 Aí Essa matureira Bem fortuna Bem grandona Assim Tanto que Ela tinha De grande E de feia Também O cara Quando eu vi O cara Vem 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 Eu estou Lá no altar Eu Só Vem 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 Aí As irmãs A missionária Lá Desce Com o óculos Quanto Essas irmãs Morininhas Aí Parece Um pouco Você Desce Lá Com o Linha Foi Linha Lá E foi Um dia Na Combeira Ó Tá Vendo Rapaz Eu Vendo 30 Tava E Tava Conceita Eu falei Jesus Fiquei quietinho Acontece Mãe 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 Fiquei Ó Falei Eu vou ver o que que vai dar Aí Eu vi Lá Jesus Falou Com o Mãe Tudo é bom E Mãe Mãe Passando O O Passando A Mãe Foi Passar A Mãozinha Na Macaubeira A Macaubeira Chava Uma Mãe Dela Derrubou Falei Jesus E eu Fiquei Querendo ir Mas Falei Calma Quando As irmãs Deixaram Se viraram Juntou As dez A Macaubeira E toda Se ficou Toda Machucada Cai E a Macaubeira Agarrou no braço De uma Lá E chamou A mão No pescoço De unha Aí Foi O irmão Lá Socorreu A irmãzinha E eu Que Tá na hora É Aí Jesus Falou É Agora Aí Eu falei Senhor Eu preciso Pra tua Graça Porque o negócio Tava bem Cadeira Abacando Aí Eu Fiquei Eu Me Calafone Deu Um brato Em nome De Jesus Que a glória Seja dada A Deus Além A Deus O demônio Cessou As irmãs Canturam Arranhadas Machucadas Abaixo Tocidas Aí Tem ódio Demônio Ficar de perto Eu falei Eu tenho que Envergonhar O diabo Piratino Imortais De Deus Androu minha vida Aí Escurcei De cá Voltar Escurcei Chega lá Falei Agora Levanta Levanta Olha aí E assim Abaixo Torce Arranhado O cara Tocca Ó Quebrado Eu falei Tá vendo aí Meu irmão Jesus deu poder Pra igreja Pra igreja Agora você vai dizer Pra igreja Deu poder Pra igreja No capítulo 25 Mateus Tá lá As duas igrejas A Nécia E a Prudente Né Quem tava O cargo De Jeje A igreja Prudente Duas igrejas Paralheias Não estão Juntos Mas só As Prudentes Estavam Ápidas Pra contra A combina Tocasse Ó Maravilha Aleluia Essas irmãs Não estavam Fazendo parte Das Prudentes Eram Nécia Porque foram Expulsar o demônio Não deram Eu como pastor Depois eu peguei E chamei A barra Aí os irmãos Chegou de mim Nossa Pastorzinho Pastorzinho Não Respeito Não me chama Nossa Eu vejo a maneira De pastorzinho Misericórdia Eu 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 Partorzinho Meu Partorzinho Não Seu Pastor É Seu Pastor Partorzinho Querido Mas Meu Partorzinho É um Não deram Conta Que Expulsar O demônio Jesus Não deu poder Para nós Sim Quem tem Diz Para um Diz De mar 16 Jacinto E Que Por todo Mundo Não é Isso Pregar Evangelho Expulsar Demônio Curar Não é Basta Só Chamar O Nome De Jesus Não Nós Temos Que Estar Preparados Aleluia Os Sete Filhos De Século Foi Expulsar Demônio De Um Certo Homem Demanhado Eu Disposto O Nome Que Pau Pregue Levar Uma Peia Levar Uma Taca Porque Eu Disconjuro Eu Disconjuro Quer dizer Eu Te reprendo Né No Nome Do que Paulo Prega Nem Paulo O Nome De Jesus Satanás Diz Aí Tem Pessoas Falam Assim O Sangue De Jesus Tem Poder Que Expulsar Demônio O Sangue De Jesus Não Existe Ele Diz É Meu Nome Aleluia Ele Vigendo Apocalipse Eu Nunca Encontrei Estância Demônio Pelo Sangre mesmo Ele Verteu No Calvário Por Nós Uma Demonstração Que Ele Vem Morrer Por Nós Ele Vem Designado A Morrer Uma Vem Só E Ressuscitar E Depois Retornar Para Levar A Igreja E É Por Isso Que Vale A Pena Você Adorar Como Se Fosse Último Cúmulo Aleluia Já Pensou A Pastora Cansada Exalta Jejum Uma Hora Um Monte Eu Acompanho Ela Exalta Ela Manda Hora Para Minha Peço Oração Também Né Pastora Que É Uma Peça Essa Aqui Diferente E Quando Você Pede Oração Passar Essas Pesas Miseras Que Diferente Aí Ela Chega Na Casa Ela Acha Tudo Pronto Apontado Pelos Seus Irmãos E Perseguido Debochado Glória Deus Quando Ele Aparecia Os Irmãos Já Começava Fazer O Montinho O Sonhador Olha lá O Sonhador Mas É O Sonhador Aleluia Que um dia O sonho Se Concretiza Glória Deus Alguém Pode Olhar Para Você Falar Se Fulano Está Sonhando Muito Alto Não Não Sentir Mida Com Isso Não Tá Sim Meu Pá Glória Deus Ah Mas O pulano Está Sonhando Muito Alto Não Sentir Mida Com Isso Sonha Mesmo Glória Aleluia Aleluia Porque É no nome De Jesus Se Alguém Tentou Desmotivar A tua Crença Em Cristo A tua fé Desmotivar O teu Sonho Teu Talento A partir De hoje Não aceita Mais isso Se Alguém Tentou Baixar A tua Autoestima Diminuir Você Não Aceite Mais A partir De hoje Tá Não Aceite Porque Jesus Ele tem Promessa Na sua Vida Na Amém 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 Não estuda Muita Bíblia Às vezes Pode Interpretar Mal Mas estou falando Que está na Bíblia O Evangelho Do Reino Qual é o Evangelho Do Reino Que a igreja Viva Com a vida Frenna Né Saudável Abençoada Temos desafio Pode dizer que Jesus disse que alguém tem vida Mas não tem não No evangelho de Marco 13 Ele disse assim Muitos de vocês serão entregues aos tribunais Serão aceitados Percebidos Por amor de Deus Aí o discípulo Reu 4 Fala assim, seducido Fica difícil Mas ele disse Mas tem um porém Quem perceberá Será salvo Não é galinha não Mas ele prometeu vitória para o seu povo Quando ele reúne o discípulo no capítulo 14 De o evangelho de Ivan Ele disse Não se durme Então esse irmão que levanta de manhã Nossa irmã Né Que tem julgado Que destesceu o coração Tem irmã que fala assim Ah, eu acho Que tem necessidade Se eu vou pro céu Tem pessoas que se entrega Desiste de paz Se eu for Falar algo aqui Uma reflexão Deus vai falar Com pessoas aqui Deus vai falar Aleluia Deus Aleluia Deus Um certo Sintiante Ele vai na imobiliária E pega seu cinto E coloca assim A venda E o corretor mais que depressa Com suas técnicas Estratégicas Também O que que acontece Foi lá Tirou foto Do seu cinto Pegou as paisagens Pegou as fontes Tirou foto E importou E colocou no anúncio Vendo-se um cinto Um belo cinto Com linda cascata E águas cristalinas E nascente Quando o dono do cinto Foi lá Ler o anúncio E compra lá Vendo-se um belo cinto Com linda cascata Com linda Endereço tal Maravilha Aí ele acorda pra vir E fala Mas aqui é meu cinto Esse é meu cinto Vai E não é vocês? Lindo as fontes Cristalinas Nascente Cascata Meu cinto tem isso Porque ele foi rever O cinto foi andar Percorrer O cinto tinha tudo Que dava no anúncio Mas ele nunca tinha percebido Ele precisou de alguém Que abrisse os olhos Os olhos Quantas pessoas Só percebem Quando ele desiste De algo valioso Só quando ele desiste Fala dele Que ele vai perceber Nossa Fiz uma grande besteira Tem pessoas que param de estudar Tá cursando algo Que ele tem desejo Ele para Desiste Uma palavra Que alguém fala Desmotiva ele Ele para Tem pessoas que também Até tem um sonho De estudar Formar Se alguém Ele para no meio do caminho Joga Adolescente Talvez Ele quer ser um atleta De futebol Se ele basqueta Ele desiste Aí o tempo vai passando Ele fala Nossa Eu poderia estar lá agora Nossa Devia ter continuado Que hoje Sine alguém Que está falando com você Aí tem mulheres Ou homens Como dona desse sítio Ele que ele fez Ele correu lá Deu baixa na venda Falou Ele bate Não vou vender mais Vê a sítio Não vou vender mais Por que? Ele despertou Ele percebeu Que ele estava fazendo Na grávida Besteira Ele ia jogar fora Algo Vale hoje No seu sítio Assim Em muitas pessoas E desiste Do casamento Fácil Desiste De tudo Muito fácil Depois que vai perceber Nossa Eu devia ter aguentado mais Eu devia ter orado mais Eu devia ter Buscado Orientação Do Deus Buscado De Deus Desseguimento Também Responde Muito precipitado Deus está falando com você Nessa noite Que vez você veio Pro culto Bastura jogou lá o cartaz Capota Esse pedacinho de barra Vem que dói né Aí você fala Hoje eu vou ver A pipoca pular Vou ver o pregador Pular na perna só Eu sou saci Pular na perna só Esse nem eu não O saci Pular no pé Só tem um pé Eu tenho dois E até quando Deus derra uma graça Aí sim Amém Eu posso ir até mais além Vocês é que mandam Eu recebi A ordem aqui da chefe Glória a Deus Tem mãe que está abrindo a boca né Eu falei da cintra Mas ela abrindo a boca Não parece assim Não pastor Não parece louco Amém É só manter umas três aí Então vamos ficar de pé agora Amém Amém